E aí, vizinhança! Hoje é sábado, gente, dia 28 de janeiro. Só Deus sabe quando esse vídeo vai no ar, porque estamos sem internet, né? Mas eu tô gravando tudo, tudo que dá e tudo que eu lembro. Olha o vento. Gente, aqui é mara. Super arejado, super claro, ó. Aqui eu tô na parte da sala, né? E olha a bagunça. Vou atualizar vocês e vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Se eu me lembrasse... Olha a bagunça lá atrás. Porque ontem eu só coloquei as camas nos lugares e organizei a geladeira. Porque a gente trouxe carne, né? E pra não estragar eu organizei a geladeira. Então hoje eu vou dar mais alguma organizada por aqui. Vou fazer tudo aos poucos, gente, no meu tempo. Porque eu tô muito cansada, apesar de ter tido uma noite de sono maravilhosa. Dormi na paz, no silêncio. Mas mesmo assim, né? Mudança é complicada. E aí eu vou botar o ring light aqui e vou tentar mostrar pra vocês. Beleza? Acompanha aí. E aí, Fael? Como é que tá se sentindo no teu novo cantinho? Feliz. Um lugar muito bom. Maior, né? Piscinha, quadra, tudo que eu queria. Muito bom essa casa. Deu pra mostrar pra vocês o almoço. Só tá dando pra mostrar agora, né? Então eu fiz macarrão parafuso. Cozinhei ovos. Tudo na panela de pressão elétrica. Aí fiz o macarrão. Depois eu cozinhei os ovos. Depois eu coloquei calabresa. E fiz um molho com molho de tomate e creme de leite. E fiz uma saladinha. E isso aqui vai ser o almoço de hoje. Até contratar alguém pra vir aqui instalar o cooktop. Porque aqui é gás encanado, né? Então tem que chamar uma pessoa. E também fazer a adaptação. Porque o meu é só pra gás normal. Acho até que já falei isso aqui. Enfim. E aí, servidos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Can't catch up. Oh, love, what I won't do. All you got me. Chasing waterfall. All you got me. E a bagunça só piora. Em vez de melhorar, só piora. Eu tirei tudo aqui desse canto e vou colocar as caixas agora organizadas aqui nesse canto. Porque na hora que foi botada dentro do caminhão, teve hora que foi volume grande, volume pequeno. Não ficou mesclando. Então, quando as caixas subiram, subiu. Caixa de roupa, caixa de coisa de cozinha, caixa de objeto e assim sucessivamente. Então, ficou tudo misturado por ali. Aí, agora eu tirei tudo que tava aqui e tô colocando as caixas. Aí, aqui são roupas. Então, eu vou organizar por categoria agora, né? Lá no quarto tem bagunça que eu comecei e não terminei ainda. Tô colocando as coisas dentro do baú, na cama. Aqui tem bagunça. Aqui em cima do sofá. Ali tem mais. Ó. Aqui já tem um monte de caixa vazia. Aqui foram as coisas que ficaram lá no baú. Aqui tem mais. Lá no quarto tem, Rafael, tem mais. Aqui na cozinha tem mais. Tem mais. No chão. Ai, Jesus amado. Mas, aos poucos, vai acontecendo. Bora lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Minha gente, vou dizer, viu, que compra mais bem paga, pelo menos por hora. Eu queria muito, né, desde que eu morava na outra casa, eu queria muito ter uma cama box baú, porque eu tenho muita coisa, ele lá era muito pequeno e tinha que encher a casa de prateleiras, né? Então eu queria pra poder colocar essas caixas organizadoras dentro. E agora morando em apartamento, piorou ainda a situação pro meu lado, né? Então eu disse, não, a primeira aquisição tem que ser a cama. Eu não vou abrir mão da cama pra comprar outra coisa, tem que ser a prioridade. E assim a gente fez, a gente comprou antes de vir pra cá, né? E minha gente, Deus operou o milagre aqui, viu? Porque coube tudo e mais um pouco. Minha gente, eu tô impressionada, só não deu as cadeiras. Mas isso é o de menos, eu coloco lá embaixo da cama de Rafael e tudo certo e nada errado. Olha pra isso. A moça disse que suporta 80 quilos, acho que tem mais, viu? Deus vai ter que continuar operando o milagre pra não ceder. Porque olha só isso, minha gente. Até ali no cantinho tem... Embaixo tem o guarda-sol e tem a árvore de Natal. E ali lá no cantinho tem bolsa térmica. Ali. Olha isso. Tá tudo dentro de caixas. Aqui tá as duas malas, aí em cima eu coloquei as cortinas. Que é pra eu deixar fácil, né? Quando eu colocar aqui os varões. Aí eu já deixei aqui a cortina, a cortina, que é a branca que tá dentro da sacola. Aí embaixo tá a mala. E aqui tá outra mala. Aí eu coloquei isso aqui. Esse saco aqui que é coisa pessoal. Pronto. Mas o resto tá tudo dentro de... Das caixas mesmo. Tem nada solto. Pra não pegar poeira. E nem pra perder, nem nada. Pra quebrar, nem nada. Tá tudo dentro das caixas. Tudo isolado. Ficou top. Prontinho. Quem é que diz que tem uma tonelada de coisas aqui dentro? Quem é que diz? Tudo camuflado. E aqui tá assim. Eu vou tirar essas cadeiras daqui. Vou varrer, né? O espelho vai permanecer aqui. A cabeceira tá ali. Vou colocar mais algumas prateleiras pra cá. O colchão vai pra ali pra cima da cama. O tapete eu acho que eu vou colocar aqui. E aqui tá assim. Nosso quarto. É só chover. Eu corri pra fechatura das janelas. Mas ainda molhou ali a almofada. Eu gosto de colocar a almofada no cantinho. Pra poder me agarrar na hora de dormir. Eu tenho que comprar aquele... Travesseirão grandão. Tem até na Narciso, ó. Tá chovendo. E agora eu vou tomar um banho, minha gente. Porque deu, né? Por hoje deu. Até amanhã. Esqueci de mostrar pra vocês. O marido comprou mais um ventilador. A gente tinha dois ventiladores. Aí um quebrou. Ele levou pra ajeitar. E até hoje não foi buscar. Aí a gente ficou. Com o ventilador e o ar-condicionado. Como a gente não trouxe o ar-condicionado ainda. Porque ia ter que pagar pra desinstalar lá em casa. Fazer a manutenção. Depois pagar pra instalar aqui. Aqui é quarto andar. Então assim. Provavelmente o custo vai ser mais alto, né? Porque tem essa altura todinha. Não sei como é que eles vão fazer. A gente tem que chamar uma pessoa daqui mesmo. Que já faz esse serviço. Preste esse serviço para o condomínio. Então eu falei pro meu marido que não priorizasse isso agora. Então o ar-condicionado ficou lá. Aí. Aqui é muito ventilado. Mas ele cismou. Que tinha que ter mais um ventilador, né? Que senão não ia dar conta. Ficar um no quarto e um sem. Aí comprou esse ventilador aqui. Que eu não sei nem quanto é que foi. O bicho venta. Viu? O ventilador quando tá novo não é uma maravilha. Da Britânia. Aí ele é Britânia Turbo. Venta demais, minha gente. Já faz barulho. E minha mãe tinha sugerido de dar um ventilador pra gente. Que ela tá com dois. Na verdade um é do meu irmão, né? O meu irmão que comprou e o outro dela. Aí ela ia ficar com o meu irmão por enquanto. E a gente ia trazer o dela. Mas meu marido não quis. Preferiu comprar outro. E agora estamos de ventilador novo. E ele vai ficar aqui nesse quarto. Porque ele gira, né? E o da gente não gira. E como aqui tem duas camas. Aí a gente botou ele pra girar. Ó. Botou ele pra girar não. Botou ele pra ficar aqui. Aí aqui tá assim, ó. Por hoje tá assim. Botei esse lençolzinho aqui. Fiz tipo uma caminha posta. Ali só botei o lençol de elástico. E botei aqueles dois travesseiros. Quase que não saem. Travesseiro não, almofada, né? Ali. E tá assim. Aqui tá as peças do guarda-roupa. Essas duas sapateiras que eu coloquei aqui. Essa aqui já está ok. Com meus produtinhos de cabelo. E essa aqui ainda tá sem prateleira. Sem nada. Tá assim. Amanhã dou um jeito nela. Por hoje vai ficar assim. Ali tá meus batons e os negocinhos de colocar eles. Mas eu não vou colocar não. Vou deixar assim mesmo. Depois eu faço isso. Outra hora, outro momento. Tem até um espelho ali, ó. Espelho de manhã. Enfim. Aqui tá assim. E o resultado. O resultado do quarto foi esse. Por hoje é assim que vai ficar. Coloquei o espelhão ali. Não quero aparecer não, gente. Aí já expliquei, né? Sobre os travesseiros ali no cantinho. Não tem cama posta porque tá tudo guardado e vai ficar assim mesmo. O importante é dormir confortável. E o meu colchão não sei o que aconteceu. Diminuiu. Porque a cama é casal. E ficou aqui, ó. Uns quatro dedos. Três, quatro dedos aqui. A gente vai ter que comprar um colchão. Mas não agora. Porque o colchão tá um absurdo e tão caro. Então, ficou assim. Coloquei o tapete que era da minha sala. Aqui. Coube certinho, gente. Certinho, certinho, certinho. Ficou bem rente a cama. Por enquanto vai ficar aqui. Eu não sei se... Depois eu deixo. Se eu tiro. O que é que eu vou fazer. Ou se eu coloco no outro quarto. Não sei. Aí tá a cabeceira ali com as prateleiras lá atrás. A ring light. O gaveteiro, né? Com roupa íntima. Aqui a gente improvisa. O puff eu deixei lá. E comprei dois novos. Mas eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra casa nova. Então, não quero colocar ele agora. Até porque é branco. Então, não vou botar agora não. Porque ainda vai ter fura-fura. Vai ter meladeira aqui. Pó, poeira. Então, não vou colocar ele agora. E o ventilador. Pronto. Aqui ficou desse jeito. Gente. Pra um dia eu fiz muita coisa, viu? Muita coisa. Olha só a geral que eu dei. E aqui acabei colocando essa passadeira aqui, ó. Que era do meu quarto. Acabei acrescentando aqui. Ficou desse jeito. Agora, pra cá, tem as caixas ainda, né? As bagunças que são do meu quarto, né? As roupas. Que eu tô até pensando em colocar as caixas aqui. Não sei. Pra tirar daqui da sala. Porque visivelmente fica horrível, né? Quando vem o entregador da água. Feito hoje. Vai vir um rapaz da internet. É o rapaz do cooktop. Então, eu tô pensando em colocar as caixas no quarto. Não sei. Porque tem espaço. Mas aqui, ó. Tá essa caixa grandona. Que tá com panela. E coisas de plástico. Vazilhas de plástico. E pra cá. Como ainda não tem o varal. Coloquei a toalha aqui. Pra não ficar fedendo. Olha a quantidade de coisa. Mas fala sério. Deixa eu acender aqui. Eita, acendi a errada. Mas ficou assim. Aqui, assim. Ali é a sacola com roupa suja. Ali é umas roupas que meu marido vestiu. Eu não sei se tá limpa, se tá suja. Eu desci ali pra ele ver. O sofá falta colocar os pés. Só amanhã agora. As caixas ficaram aqui. Porque eu estou sem disposição. Então, ou o Rafael que tá lá embaixo brincando. Ou meu marido. Que acredito que não. Porque ele vai chegar muito tarde hoje. Mas amanhã a gente faz isso. Desmonta tudinho pra poder descer. Tem muita caixa aqui, ó gente. Tudo que eu consegui colocar. Lá no baú da cama, vê. Aí aqui tá a televisão que eu botei nesse cantinho. Tá aí sacolas com as comprinhas. Que eu vou fazer o vídeo. Aqui ficou o micro-ondas. Porque não tem onde colocar. Aí a gente vai ficar usando bastante, né. Enquanto eu não coloco o cooktop. Meus caderninhos. Minhas agendas aqui com minha bolsa. Meu óculos tá ali em cima com o celular. E o fone. Aqui ainda tem essas duas caixas aqui. Que eu vou tirar daqui. Pra cá. Coloquei o forno lá em cima. Tem prato lavado. Essa caixa aqui. Tá com alimentos. Essa caixa aqui tá com tudo de vidro. Eu coloquei aqui. Tirei de três caixas. E consegui fazer uma só. Ainda ficou coisa ali em cima. Material de limpeza. Botei tudo aqui embaixo. Ainda não coloquei os tapetes. Vai ficar assim por enquanto. Tem um garrafão de água ali. Coisa do armário, né. Pra montar aqui também. Aqui tem lixo, ó. Que eu vou descer já já. Ali tem outro garrafão lacrado. As plantinhas que vieram foram essas três. Ficou ali. Depois eu vou trazer as outras. E vou ver onde é que eu vou colocar. Vou distribuir pela casa. Minha estante coube certinho aqui. O meu pensamento de colocar ela aqui. Deu certo. Ainda sobrou um pouquinho de espaço. Que dá pra colocar até o tapão. Tá ali atrás, ó. Tá a paz escondido ali. O cookie top tá aqui. Aí ficou as coisas organizadas. Do mesmo jeitinho que eu colocava lá. Ainda tentei esconder aqui o interfone. Aí eu não coloquei coisa grande na frente, não. Coloquei o espremedor pra não interromper, né. Na hora da gente atender. Aqui em cima eu ainda vou procurar a cestinha de palha pra colocar os ovos. Mas eu coloquei nessa aqui branquinha mesmo. Aqui não deu pra tapar o quadro de luz. Mas eu vou bolar alguma coisa pra colocar aqui e esconder. Fiz uma decoraçãozinha aqui, ó. Já me adiantei. Coloquei a data de amanhã. Meu pote na gratidão. Que quando finalizar o mês eu coloco as bênçãos alcançadas de janeiro. Aí eu vou colocar aqui. E aqui tá desse jeito. Pão sujo, esponja. A água que eu já mostrei pra vocês. Ali tem a caixa do prendedor. Tem também o varal que tá ali pra ser instalado. Tanquinho. Aqui tá a outra parte do armário. Aqui e aqui. Aqui em cima tem algumas coisas, ó. Aqui tá os talheres, os utensílios, a jarra, pão. Aqui tem mais utensílios que ficavam nas gavetas. E é isso, gente. Por hoje é só. E eu nem mostrei isso aqui pra vocês. Eu ia comprar, mas nem precisa pra prender a chave. Conquista. Porque aqui é conquista que é uma arazível. O nome do condomínio, né? Aí aqui. Conquista. Ato ou efeito de conquistar. Processo de conquistar. Semelhante à vitória. Meu lar é minha grande conquista. Achei lindo. E ficou desse jeito. Tem até... Ah. Isso é o quê? Ah, é da campainha. Agora que eu ouvi. Pronto, gente. Ficou assim. Derrubei o negócio aqui. Amanhã é outro dia. Se der, eu gravo pra vocês. Mas eu acho que amanhã eu só vou lavar o banheiro. Porque eu não mexi no banheiro hoje. E fazer almoço. Porque o que eu fiz hoje já se foi. E é isso. Vou atualizando vocês na medida do possível. Até amanhã.